Bom pessoal, é isso aí meu povo, já deixa aquele likezão, se chegou até aqui é porque curte esse tipo de conteúdo, então ajuda a gente aí. Estava vendo a notícia aqui agora, estão querendo mutar Bolsonaro, olha o negócio, dá vontade até de falar palavrão. Por causa de uma pesca que ele fez em 2012, os cara puxou uma parada de 2012 por causa de uma pesca de vara, que legal. Cara, é absurdo né, você solta um cara e bota o cara lá para comandar tudo. Aí você quer pegar no pé do outro cara por causa de uma pesca ilegal, cara, uma pesca, todo mundo aí já pescou ilegal, eu acho, no rio ali, ah, Piracema, ou no mar, sei lá. Cara, é uma ponta irrisada em 2012, os cara quer caçar alguma coisa, eles não acham nada, eles querem procurar alguma coisa para acabar com o cara, para destruir ele. Eles querem acabar com o cara de tudo quanto é jeito, vão ficar fuçando, tentar achar agulha no palheiro né. Eles vão caçar agulha no palheiro e vão achar agulha porque em qualquer um cara, acho que na maioria, 40% aí desses caras que estão aí no comando aí, tem alguma coisa. Se procurar alguma coisa, vai achar, vai achar alguma coisinha ali para mutar, para aprender, só que eles não querem achar. Eles querem achar do Bolsonaro, porque eles sentem um amor pelo Bolsonaro que é um negócio absurdo, né, um amor muito grande que é difícil entender, né. Tanto é que o discurso do cidadão lá na ONU lá foi a direita, 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 a direita, a direita, a direita, a direita, tipo Bolsonaro, 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 igual aquele jornal lá. Ficou quatro anos, hein, quatro anos, Bolsonaro, 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 abriu o jornal Bolsonaro, 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 cara, parecia. Ai gente, estava até chato, por isso que eu parei de assistir TV, por causa daquele jornal lá, eles me libertaram deles mesmo, porque eu ligava a TV, Bolsonaro, 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 dia inteiro, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Eu falei, quer saber, não vou mais assistir esse trem e acabou que eu me libertei mesmo. Quando você para de assistir TV, sai daquela lavagem que eles te colocam no seu cérebro todo dia, você começa a ver outras coisas, cara, você começa a ver o mundo de outra forma, você começa a entender tudo aquilo, é tudo programado. Ali é tudo programado para esculachar a sua mente.